Olá, bem-vindos! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer uma peça bem vendável, uma peça bacana que vende muito. Acho que é uma das campeãs de venda, né? Que é um porta-pano de prato. Eu vou fazer esse porta-pano de prato com EVA, né? Tecido e flor de EVA. Então, gostou da ideia? Já deixa o seu like e vem comigo no passo a passo. Iniciando o trabalho, eu vou ajeitar aqui, né? A parte que nós vamos fazer, vamos colocar tecido. Então, eu vou pegar um retângulo aqui, ó. Ele é 40 centímetros, é a largura da folha, uma folha de EVA, né? 40 por 60, ele tem 40. E aí, eu vou cortar aqui assim, ó. Vamos fazer uma afinada aqui nessa ponta aqui, ó. Vamos fazer de um lado e outro. Fazer uma parte por vez pra ficar fácil, né? Ó. Eu quero um pouco mais fino aqui ainda, porque eu vou ter que passar uma argola aqui. Então, por isso a necessidade de ser mais fino aqui nessa ponta aqui, ó. E eu vou fazer o mesmo do lado de cá, ó. Agora é só seguir aqui. Ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar tecido aqui, ó. Você coloca o tecido da cor da sua preferência, eu vou usar esse xadrez aqui, né? Esse xadrezinho aqui de lilás com branco. E eu vou colocar aqui, ó. Vou passar a cola branca, né? Aqui no EVA. Vou espalhar com um pincel. Faça uma quantidade boa que dê pra colar bem, né? Porque o EVA é meio poroso, o tecido também. Então, tem que ter uma boa quantidade aqui pra colar. Então, ó. Encapou direitinho. Agora, eu vou recortar, ó. Deixando uma margem. Não precisa ser muito grande, uns dois centímetros. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou pintar, vou fazer um círculo aqui no centro, assim, ó, com a tinta magenta E vou esfumando, assim, pras bordas, ó Dessa forma aqui, ó Você pode fazer da cor que você quiser, a flor que você quiser, tá bom? Ó, esse jeito aqui, ó, de um lado e outro aqui E eu vou pintar as folhas e as células com essa mesma tinta magenta Com o pincel sujo assim como está, ó, eu pinto aqui de uma borda aqui da folha aqui, ó, só uma borda aqui, ó Só pra dar uma nuance diferente aqui, ó, de um lado e outro aqui, mas só de um lado aqui da borda da folha aqui, ó, dessa forma aqui, ó, assim, ó Pra fazer a círculo, ó, eu vou usar esse frisador aqui da folha da círculo pequena, ó, eu coloco o próprio frisador na parte de cima aqui, ó, risco com palito de churrasco e vou recortar, ó E eu vou pintar essa círculo aqui, seguindo mais ou menos o esquema aqui da flor também, ó, da folha Com a tinta magenta, ó, vou pintar um dos lados aqui das pontas aqui da círculo, ó É, e pra fazer a folha, eu vou usar esse frisador da folha universal, ó Mas você pode usar qualquer folha que você tiver, pode usar qualquer frisador que dê pra fazer a sépala, né Não se prenda isso daqui, eu quero fazer assim, mas você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? Então, vamos moldar agora as peças, né Eu vou começar pela pétala da flor Ó, eu vou colocar o frisador aqui já no jeito Frisador é piadinho, isso aqui é termoplástico, né, termoformato, termoplástico, chama isso que eu comprei da Elite Flores Eu não vendo frisadores, né, eu compro frisadores É, aquele Yane que, de vez em quando, manda pra mim, pra eu divulgar pra ela, né Então, toda responsável de venda, entrega, preço, tudo é aquele Yane Ribeiro Ó, então, aqueceu bem, ó Aqueceu um pouco mais, é bom aquecer bastante, ficar bem molinho pra frisagem ficar bonita, ficar perfeita Ó É bem bonito esse frisador, eu gosto bastante, ó Agora vamos frisar a sépa Esse frisador, esse EVA verde, ele é um pouquinho mais fino que o roxo, parece Ele aquece mais rápido Ó Aqueceu bem Eu, no meu ver, o frisador de sépa O mais bonito que tem é esse, né Que é a sépa tradicional, antiga É o mais bonito No meu ver Agora é a folha, ó Vou aquecer também Essa folha também é uma das mais bonitas Esses frisadores antigos, né São os mais bonitos Os mais originais, né Os antigos Ó Aqueceu bem Agora eu posiciono aqui, ó Tem uma amiga aqui no canal que pediu pra fazer flor, né Com o frisador antigo, ó Esses aqui é uns frisadores mais antigos Esse que eu tô fazendo aqui, ó A piadinha, né A sépala tradicional, aquela antiga O... A folha universal, o piadinho Tudo é dos mais antigos Aí eu esqueci aqui Pra fazer esse miolinho do piadinho Eu vou usar um retângulo de EVA picotado Dessa forma aqui, ó Vou mostrar como que corta, ó Eu pego a tesoura, posiciono aqui, ó Corto bem fininho, né Sem enxergá-la na ponta Deixando uma margem, ó E agora eu vou... Eu vou colocar aqui, ó Eu vou deixar ela dar uma boleada aqui Aqui no sabrecheiro Que essa tira aqui é picotada, ó Deixa ela bolear aqui por si Ó Boleou Como a tira é grande Eu coloco por partes, né Eu fiz uma enquete aqui na minha comunidade, né Como que os amigos aqui preferiam os vídeos mais longos Mais detalhados Ou os vídeos mais curtos, resumidos E aí ganhou, né Com 77%, né Os vídeos mais longos e mais detalhados Então aquele que gosta mesmo realmente do meu trabalho Ele não se importa se o vídeo é grande, né Como que é Então você que não gosta de vídeo longo É só você pular, passar pra frente, né E adiantar o vídeo Não precisa sair não, tá bom Ó, então, ó Ficou assim, ó Vou recortar as pétalas, né Da fiadinha aqui, ó Eu corto assim, ó Ó, notem que fica essas bordas aqui Mas é justamente isso aqui que faz a flor ficar perfeita, né Agora eu venho, ó E corto aqui, ó Nesse sinalzinho aqui, ó Ó, nesse sinalzinho aqui, ó Eu corto, ó Eu gosto muito dessa flor Acho ela muito bacana Aliás, eu prefiro as flores assim, ó Que são conjugadas Esse negócio ficar montando pétala por pétala, né Eu acho assim, meio complicado Meio difícil Aqui é mais rápido É mais fácil, né É bem mais interessante Os frisadores conjugados, né Bom, no meu ver, né Isso é uma opinião minha Vou cortar um pouco mais aqui Fica a cor desproporcional aqui com as outras Ó, então fica assim, ó Depois de recortada Tanto que ela é bonitinha Olha só Que gracinha Pra iniciar a montagem Eu vou pegar um Um pedaço de arame Igão para iniciar Do arame recosido Que eu falei, né Número de 16 Esse arame é mais maleável Mais flexível, tá Dentro da proposta que eu preciso aqui, ó Eu vou cortar mais ou menos um palmo aqui, ó De arame Se ficar grande Depois a gente corta um pedaço E eu vou iniciar a montagem Aqui, ó Primeiro eu vou Vou fazer um pequeno gancho aqui, ó Um gancho pequeno mesmo Não é grandão não Assim, ó Agora Eu vou usar Seis vestidos desses aqui Eu vou usar cor de rosa Mas você pode usar da cor da sua preferência Pode ser branco Pode ser amarelo Preto, vermelho Fique à vontade Se você não tiver o pistilo Faça seu próprio pistilo Eu já ensinei a fazer aqui no canal também, né Pistilo assim Bem em conta Com cola quente Com Tinta Cripuf Ó Dessa forma aqui Esses vestidos aqui Eu vou enrolar Essa tirinha de EVA Aqui agora, ó Eu vou colocar Aqui mais ou menos Na altura aqui, ó Vou passar só um pouquinho Pra cima aqui, ó Cerca de meio centímetro Só E eu vou colocar Também O arame aqui junto, né Passar só um Meio centímetro O pistilo acima da tira Aqui, ó Vou posicionar aqui O arame também, ó E vamos iniciar A colagem do botão Aqui, ó Do miolo, quero dizer Ó O miolo Da nossa piadinha Aqui, ó Ó Eu acho que assim Já deu Já tá bom Ó Dessa forma aqui Agora é só esparramar Os Os pestilozinhos Aqui, ó Pode puxar ele aqui Pra ficar no tamanho certo E agora Assim que a gente terminar De distribuir Eles aqui, ó De Posicionar aqui, ó Ó Aí você Pode passar A cola aqui embaixo Aqui assim, ó Que aí vai facilitar A colagem Aqui, ó Vai prender mais Olha só Bacana que ficou, ó Pode colocar Até mais Pistilos Se você quiser, ó Agora Eu vou usar Uma das Pétalas aqui, ó Eu vou usar Três Seis pétalas Pra fazer esse trabalho Ó Aqui Como já secou Aqui, ó Eu vou cortar Este excesso De pestil Aqui, ó Que você pode Guardar os pedacinhos Aqui, ó Que você pode fazer Outros pestilos Aqui Com cola quente Ou com Tinta Cripuf Eu vou pegar Uma peça Dessa aqui, ó Virada Pra cima Assim, ó Não é assim É assim, ó E eu vou colar Aqui, ó Eu vou passar A cola Aqui, ó Embaixo E um pouquinho Aqui nas laterais Aqui, ó Mas só na beiradinha Das laterais Aqui, assim, ó Ó Dessa forma E agora eu vou Fazer isso aqui, ó Eu vou Pressionar, ó Só pressiona Assim, ó Pra ela colar Um pouquinho Aqui também Nas laterais, ó Dessa forma Aqui, ó Ó Então ficou assim, ó Agora eu venho Com as outras Com mais uma Virada assim também Igual eu coloquei Essa aqui, ó Eu venho com mais uma Assim, pra cima Também Vou intercalar Aqui, ó Passar a cola Embaixo Aqui Intercalo Ó E pressiono Pressiono Pra colar Ó Agora ficou assim, ó Agora eu venho Com a terceira E última pétala Da flor aberta Aqui, ó Eu vou colocar Já normal Assim, ó Essa aqui Agora já é Esse boleado Aqui pra baixo Colocar aqui Assim, ó Vou passar A cola Aqui Intercalar Pressionou Olha só Que gracinha Que coisinha linda Que é essa flor Muito delicada, né Ó E eu faço isso aqui, ó Eu passo Cola aqui De um lado E venho com essa parte Aqui, ó E jogo aqui em cima Aqui da outra Aqui e cola Aqui, ó Sobrepondo um pouquinho E cola Olha como que Essa cépala É perfeita, né Perfeita, perfeita É a cépala mais bonita Que tem no meu ver Aqui, ó No meu gosto E aí eu faço Isso aqui, ó Agora eu abro A pétala A cépala Assim, ó E passo cola Aqui, só Nessa Dobrinha aqui, ó Agora eu Suspendo aqui, ó E só Pressionar lá, ó Ela faz aquele Cálice bonitinho Aqui da cépala Aqui, ó Tá vendo que bacana? Agora, ó Eu começo Bem aqui em cima Aqui, ó Rodo um pouquinho Aqui, ó Agora eu empurro Aqui pra cima Assim, ó Pra ficar bem rente Na cépala, ó E eu vou passar A fita floral Aqui, ó Depois a gente vem Com os outros Acabamentos Aqui Ó Desse jeito Agora eu vou montar A segunda florzinha Vou pegar Um caule Um pouquinho Mais comprido Agora Mas pouca coisa Só um pouquinho Mais aqui Vou fazer o ganchinho Vou proceder Da mesma forma Aqui Vou pegar os Pestilhos, ó Ó Já arrumei O O pistilho Aqui, ó O miolo E agora Vamos fazer Vamos montar A outra Começar a montar A outra Essa aqui Eu vou fazer Com duas pétalas Pra iniciar Eu vou Passar a cola De um lado Aqui, ó De uma pétala E vou fechar Um pouquinho Assim, ó Dessa forma Occhio Ó Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. Vou colar, ó. Dessa forma aqui, ó. E eu venho com a outra pétala, né? Vou passar a cola aqui também, ó. Vou percalar aqui. E eu vou deixar ela mais fechada aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui assim, ó. E vou colando assim, intercalando, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, sempre intercalando. Pra ficar bonito, harmonioso, né? Se a cola foi pouca, passa um pouquinho mais, a segura, pressiona. Vou colar direitinho aqui, ó. Ó, então, essa ficou assim, ó. Vou colocar a segura normalmente, né? E agora, eu vou fazer a fechada, né? A fechada, eu vou pegar um pedacinho de ver aqui, qualquer tipo aqui. Pode ser de qualquer cor. E eu vou pegar o ganchinho, né? E vou fazer o arame, fazer o ganchinho, pra gente iniciar a montagem da flor aqui também. Ó, faço o ganchinho. Vou enrolar aqui, ó. Quem me segue já sabe, né? Mas tem pessoas que estão começando aqui a primeira vez, então, pra ter todo um suporte aqui, né? Toda uma instrução aqui, ó. Aí, eu vou colar aqui, ó. Ó. Agora, eu vou fechar ela, vou passando cola aqui, ó. Eu vou fechar bem mais que eu fiz com aquela, né? Que aquela, essa aqui, eu quero ela toda fechadinha aqui, ó. 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 Eu fiz uma tela com essa flor, a piadinha ficou tão linda. Esse último vídeo que eu postei, aliás, aquele vídeo foi reeditado, né? É um vídeo antigo, eu reeditei. E lá no final do vídeo, eu mostro, né? A outra tela que eu fiz com essa flor aqui, a piadinha. Ficou maravilhosa. Ó. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento. Colocar as sépalas, né? Na pita floral. Agora, eu vou aramar essas, a folha, né? Com arame floral verde encapado. Ó. Eu corto aqui o tamanho da folha, sobrando um pedacinho aqui, ó. Eu colo com a cola instantânea. Ó. Passa a cola no arame, pra não ficar excesso. Pressiona aqui com o próprio vidro. Procure colocar, assim, cola, assim, a quantidade que dê. Não coloque demais, não, porque senão não cola, se colocar muito. Ó. E aí, pra poder fazer isso daqui, né? A gente... Eu vou montar, tipo, um galhinho aqui, pequeno, né? Eu vou iniciar com esse botão aqui, ó. Eu coloquei a sépula, tudo aqui, ó. Aí, eu vou passar a fita floral verde aqui, ó. Já venho com uma folha aqui, ó. Nessa altura aqui, assim, ó. E vou... Passando a fita, ó. Venho com a outra... Chegou aqui, ó. Agora, eu vou prender nessa aqui, ó. Nessa outra florzinha aqui, ó. Que eu vou fazer, tipo, um galhinho aqui, né? Ó. Então, chegou aqui, eu vou colocar ela nessa altura aqui, que depois eu vou virar ela. Então, ela vai descer um pouco. Ela vai ficar encostada aqui no botão aqui, ó. Na sépula aqui, cá em cima aqui, ó. Vou passar a fita floral, veja, ó. E aí, ó. Deixa eu peir, ó. Aqui, ó. Essa flor assim, ó, eu viro ela assim, ó, e viro essa aqui também, ó, dessa forma aqui, ó. Então, vai ficar um galinho, ficou um galinho assim, ó, olha só que gracinho. E aí, agora eu vou pegar, né, aquela parte com verniz, já secou, já passei o verniz, já secou. Se você quiser colar isso aqui com cola quente também, eu acho que fica até mais prático, né? Cola só aqui do lado de dentro, ó, vira e vai colando, é mais prático, tá bom? É, agora eu vou usar as argolinhas aqui, né, vou passar essa argola grande aqui dentro primeiro, ó. Ó, agora essa partezinha aqui, ó, eu venho com a argolinha menor aqui, né, ó. Venho com a argolinha menor, e eu vou colar isso aqui assim, ó, vou unir as duas partes aqui com cola quente. Ó. Dessa forma aqui, ó. Vou segurar aqui até esfriar, né, pra colar. Então, fica a dica, você cola isso aqui com a cola quente, né, que vai ficar mais prático e mais rápido colar esse tecido aqui no ideal. Porque aí, quando você lavar, não corre o risco de sair, né, embora tenha passado verniz, mas com a cola, é, colar com a cola quente vai ficar melhor. Ó, então, colei, ó, aí eu quero que fique assim, ó, nessa posição aqui, assim, né, ó. Então, eu vou ajustar aqui, ó, vou ajustar aqui dessa forma aqui, ó, e vou colar aqui de novo aqui, ó, com a cola quente aqui, ó, pra ficar bem preso aqui, ó. Ó, vou puxar essa argola aqui, essa cola, essa pistola minha, ela é muito boa, ela até queima, gente, tão quente que fica. Ó, e vou colar ao longo dela aqui também, ó, pra ficar bem... E aí, segura aqui bem preso aqui, ó. Ó, então, ficou assim, ó, ó. Agora, eu venho com a nossa, o nosso galho aqui, ó, e eu vou colar ele aqui, ó. Então, ele vai ficar tampando até essa argolinha aqui, que vai ficar presa na parede aqui, ó. Então, eu vou colar aqui, ó, com cola quente. Nesse arame aqui, ó, aqui assim, aqui, ó, eu venho com a alcinha do EVA aqui, ó. E eu vou passar a cola quente aqui, de um lado e outro nela aqui, ó, e vou prender aqui, ó, que a florzinha vai tampar aqui, ó, e não vai aparecer e vai ficar firme aqui, ó, vai ficar seguro, ó. Deixa eu segurar até colar. Porque se colar só aqui direto na fita floral, pode ser que não dê certo, né, ó. Pode ser que não fique seguro, embora ficou, viu, ó. Então, é isso aí, ó, ficou lindo, lindo. Eu adorei, ó. Olha só que gracinha, ó. Vamos colocar um pano de prata aqui, né, pra ver como que vai ficar. Coloquei o pano de prata, olha só que lindo que ficou, gente. Que peça que ficou bonita, né? Vai dar um realce lá na sua cozinha, lá, ó. Vai dar um charme lá, né? Olha só que lindo. Você pode vender uma peça dessa aqui, ó, por 20, 25 reais, ó, dependendo da realidade da sua cidade. Ó, 20 a 25 reais, ó. A argola, 125 e 25, tá bom? E é isso aí. Gostou do vídeo? É. Então, deixa o seu like aí. Se você tá visitando, é a primeira vez aqui no canal, gostou? Se inscreva. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui, me prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Obrigada. Você que tem assistido o vídeo, assistido o vídeo até aqui. Gratidão. Fique bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.